A gente vai iniciar essa videoaula de tons de cinza. Aqui a gente vai aprender a diferenciar a tonalidade que um lápis pode nos proporcionar. Esse agora eu estou iniciando com o lápis H e eu vou fazendo uma pressão não tão pouca, mas também não tão forte para você não quebrar a ponta do lápis. Aí você vai fazer uma pressão onde ela vai mostrar o primeiro tom de cinza escuro. E conforme você vai indo para frente, você vai soltando a pressão do lápis e você vai tendo uma outra tonalidade, uma tonalidade de cinza mais clara. E conforme você vai indo mais para frente, você vai soltando um pouco mais a pressão do lápis e ela vai ficando um pouco mais clara a tonalidade de cinza. Então a gente consegue ver que num lápis a gente consegue ter três tipos de tonalidade de cinza. Não é preciso ficar trocando de lápis. Vou pegar um lápis B ou outro lápis para você ter um tom mais escuro. O próprio lápis que você está usando pode te proporcionar um outro tipo de tonalidade que você queira no seu desenho. Então por isso que essa aula é importante você entender bem a tonalidade e também o degradê. E então você vai successful. Muchкам be programme cway e Instagram. igutenção. Em Clean Equer geben. É sempre pronto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. I видas por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?